Fala galerinha da Super Ensino, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Alderlan Guzmão da Super Disciplina de História. Você sabia, super aluno, que não existe somente um tipo de calendário, mas uma variedade deles em diferentes sociedades? Sim, e é por isso que na aula de hoje vamos falar um pouco sobre os tipos de calendário, suas características e suas funções. Todos prontos? Então vamos lá para mais uma viagem através do universo da história. Galerinha, quando olhamos uma fotografia nossa de dois anos ou três anos atrás, percebemos que o tempo passou, não é mesmo? Quando falamos em tempo, algo que não pode ser tocado, sentido ou visto, como você acha que podemos contá-lo? Bom, os cientistas buscam diferentes formas para entender o tempo e suas dimensões. Nós mesmos podemos fazer uma pergunta. Quando iniciou o tempo? O tempo possui um fim? Existem tempos diferentes, com velocidades distintas? O certo é que começamos a contar o tempo, dentro do campo científico, com a origem do nosso universo, a partir de um evento conhecido como Big Bang, uma espécie de explosão que ocorreu há mais ou menos 14 bilhões de anos. Você sabe quanto tempo é 14 bilhões de anos? É bastante tempo, não é mesmo? E o planeta Terra, quando surgiu? Segundo pesquisadores, a Terra surgiu há cerca de 4,5 bilhões de anos, e o ser humano há mais ou menos 200 mil anos. Quanta diferença de tempo, não é mesmo? Como você já pôde notar, o tempo tem um papel importante no estudo da história, que é dividido em quatro períodos principais. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Desde os primeiros grupos humanos, as sociedades sentem a necessidade de medir o tempo. Muitos desses primeiros humanos faziam isso observando a repetição dos fenômenos naturais, como a posição das estrelas, as fases da lua, o nascer e o pôr do sol, as marés, as cheias dos rios e outros eventos naturais. Esses fenômenos deram aos seres humanos as primeiras noções de tempo, o que possibilitou a organização da pesca, da caça, do plantio dos alimentos e outras atividades que tinham uma marcação temporal. Mais tarde, criaram instrumentos para medir o tempo com mais precisão, como o relógio de sol, a ampulheta e também o calendário, no qual eram fixados os períodos de plantio e colheita, as estações do ano, as fases da lua e das marés, além das comemorações. Para dar início à contagem do tempo, cada povo escolheu uma data e um tipo de calendário que está diretamente ligado às suas manifestações culturais. Que tal conhecermos agora algum desses calendários em diferentes sociedades? Então, superalunos, um dos povos que criou sua própria marcação do tempo foram os judeus, que começaram a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano de 3760, antes do nascimento de Cristo. Outro exemplo são os muçulmanos, que contam o tempo a partir da ida do fundador da religião, Maomé, da cidade de Mecaparamedina, atual Arábia Saudita, no ano de 622 d.C. Além disso, galerinha, temos também o calendário juliano, que foi o calendário adotado pelos romanos com a finalidade de corrigir as discrepâncias que havia no seu antigo calendário. Criado por Júlio César, até hoje ele é usado por cristãos ortodoxos e surgiu quando o imperador, aconselhado por astrônomos egípcios, decidiu alterar o calendário utilizado naquele momento. Isso porque ele havia reparado que as comemorações da primavera coincidiam com dias de inverno. Assim, o calendário passou a se basear no ciclo do Sol, como já era feito, por exemplo, pelos egípcios. Outro exemplo de calendário que podemos citar aqui é o calendário chinês, considerado o sistema de contagem do tempo mais antigo da história. Diferente do calendário juliano, os chineses utilizavam o Sol e a Lua para as contagens dos dias. No calendário chinês, cada ciclo tem duração de 12 anos, os quais têm o nome de um animal, na seguinte ordem. Cada vez que acaba um ciclo, como o ano do porco, começa um novo ano, como o ano do rato. O fato interessante é que a data do ano novo chinês é móvel, ou seja, ela nunca acontece no mesmo dia. No entanto, sempre começa e termina entre 21 de janeiro e 21 de fevereiro. Agora, galerinha, vamos falar sobre o calendário cristão, aquele adotado pela maior parte das sociedades do Ocidente. Escolhe-se como data de início o nascimento de Cristo, para dar início à contagem de tempo. Uma particularidade desse calendário é que os anos anteriores ao nascimento de Cristo são numerados em ordem decrescente, acompanhados pela sigla AC, que significa antes de Cristo. Já os anos posteriores ao nascimento de Cristo são contados em ordem crescente, ou seja, ano 1, ano 2 e assim sucessivamente, além de serem acompanhados da sigla DC, depois de Cristo. Muito interessante, não? Então, super alunos, essa foi a nossa aula sobre os tipos de calendário, onde tivemos a oportunidade de descobrir diferentes formas de se contar o tempo. Agora que você já sabe disso, vá contando as horas e os dias para o nosso próximo encontro, não esquecendo de acessar os nossos próximos conteúdos, de fazer os exercícios, seguir nossas redes sociais e ficar por dentro de toda a nossa programação aqui da Super Ensino. Tchau, tchau! E até a próxima!